Música Oi ai pessoal. Aqui é o Matinesh para mais um vídeo! Bem pessoal. Em vez de hoje vou-vos trazer aqui Aghe of Sithology E bem, vamos continuar a nossa caminhada no norte, na parte nórdica do jogo, onde basicamente agora temos que enfrentar um caminho repleto, digamos assim, cheio de gigantes, ok? Portanto, bora lá então começar Bora, bora matá-los Mais um gigante Mais um gigante Está cheio deles, meu Mais outro gigante Bora 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 Temos isto Isso aqui A pernaita é quase É com caranzas botões mas é maluco Agora mata este Ou é nascer ali outro de certeza Nunca pode bater O que é isso? Água Aqui é algo Diante Em casa Dois não. Quatro. É isso. Foquem-se no Arcanthus. Eu já o possumo que possamos. Não. 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 Vamos matar eles. Não. Não. Vamos matar eles. Isso é pra frente. Aqui é caminho. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Apenas sede será capaz de fazer uma dente nesta ponte. Construir nossas defenças. Construir sede para atacar esta ponte. O que? Estou no centro da aldeia aqui agora. Querem aqui um centro da cidadezinho mesmo. Tops. Oh. Que caralho. Já vem mais uns ponte aqui. Oh. Que caralho. Já vem mais uns ponte aqui. Az smells assim. Marav sozinho não isso não está aqui. Mate por a kink. E meu filho. É verdade. Tô aqui uma luta. Tô aqui tudo? Tô aqui tudo. Tudo isso a ver? Tô aqui. Tô aqui. Eu não gosto muito desta cena assim não Não dá para construir aqui O sítio FONIX O que é que eu faço aqui Zex? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Gostaria Preciso de mais um mesmo, isto está muito fraquinho aqui Zexy Desculpe O que é que eu faço aqui? Gostaria de atacar isto, conseguia de atacar isto Tinha minha vida Peraí, eu primeiro agora vou fazer aqui as defesas Isto é preciso defesas aqui É, faz assim Costruir aqui umas defesas que isto Tá muito agresto Temos de construir aqui umas defesas que isto não Não sei como é que é Vai gostaria aqui Zé. Olá, come on! Ajuda ai! Ah, não tenho madeira. Vou explorar aqui, para aqui. O que é isto que está para aqui? Está para aqui alguns malucos escondidos. Algum templo. Isto é porcos. Ah, esse comidinha aqui para a malta. Sexta merda. Agora os porcos mandam-nos para aqui. O que é isto? O que é isto? Tem que destruir aquela casa dele. Esta merda aqui vai ter que ser destruída. Se não, já sei como é que é. Está merda! Até que o próximo bora. Até que o próximo bora! Está merda aqui! Isso, está merda aqui! O próximo bora! Já tá, já. Bora, anda para aqui. Aqui é a madeira. Não é preciso ir para aí. Bora, vamos explorar isto aqui deste lado, vejam o que isto vai dar. Fonix, sério? Isto vai dar aonde? O que é isso? Tem algo? Vente para mim. Até a zona chegar. Leia, vindo. Foda-se 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 Est Soraya Fred Foda-se 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 Algo! 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 Esqueça! Algo! 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 Complicado meu! Ai é com caraças! Tu és mas é maluco! Está minado de gigantes aqui meu! Acho que a seguir vou mandar trancar aqui! Trancar aqui! E trancar aqui! Fonix! Ou foi para expandir a cidade! Isto aqui! Aqui para bem! Vamos fazer assim! Esta tambora aqui! Esta aqui! E esta aqui! Criado! Vocês devem tragam isto para aqui agora! Bora! Ah merda! Tem mais madeira! Ah merda! Vou dar aqui só um savezinho! Que é para... Se acontecer algum problema! Ok! 10 e 50 de mudar! Esqueça! Não! Vamos! De onde estou construindo bem? Um capo adentro! Costou aqui! Costou aqui! Muitas mais madeira! Eufoonix! Sou o ao nesse pan! Foo o ao no stepping! De onde estou indo! Panic. Relope. Algum... Algum. Quagem. Barbaro. Relope. E aí 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 E aí